Ai meu Deus, eu não lembro de nada, eu estou fazendo minha lição de casa, minha homework, eu fiquei de recuperação em inglês, eu não estou lembrando de nada, meu Deus, como eu sou bubão, me soltou, o que me soltou, o cara estava preso, ele me soltou, como assim, eu vou tentar lembrar, ai meu Deus. What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e essa aqui é a Junior's Christmas Class, aula especial de Natal do Junior, porque hoje eu vou ensinar para vocês algumas palavras, aliás, 5 palavras que são de tradições do Natal nos Estados Unidos, ok? Então você pega aí seu papel, sua caneta, seu tablet, seu celular, anota aí o que eu vou te ensinar hoje, anota, porque eu não estou aqui com esse gol de Papai Noel, passando o maior calor, à toa não, hein? Por favor, presta atenção na aula, pay attention! Will, você também, presta atenção aí, viu cara, eu sei que você vai ficar de recuperação, então presta atenção para você passar de ano, beleza? Primeiro eu quero dizer que Natal em inglês é Christmas, beleza? Christmas. Algumas vezes vocês podem encontrar por aí um X, um X, né? Com o MAS. Isso aqui nada mais é do que a abreviação de Christmas, é informalzão, então você pode usar esse aqui na Christmas para falar com os amigos, né? E tudo mais, beleza? Vamos lá, primeira palavra que está sempre presente no Natal, dos americanos, né? E tudo mais, é a palavra Miss... Miss... Missou-tou. Missou-tou. Repeat after me. Missou-tou. Muito bem, agora o que é Missou-tou, teacher? Não é o que o Will falou, não, hein? Prendeu o cara lá, foi preso, aí depois o cara foi lá e me soltou. Missou-tou. Nada a ver, Lermes. Missou-tou em português você traduz como um visco, sabe? Essa plantinha que está aparecendo aqui, ó. Flash, coloca aí, ó, a plantinha. Isso aqui é um Missou-tou. Aqui em português a gente chama de visco, né? Azevinho também, alguma coisa do tipo, né? Eu, particularmente, nunca vi na minha frente isso aqui, só em filmes e desenhos e tudo mais, mas todo mundo com certeza já viu aí, na verdade. Missou-tou, beleza? A próxima palavra é a seguinte. Vamos lá. Christmas. Você já viu que é Natal, né? Só que não é só isso. É o Christmas sweater. Christmas sweater. Que nada mais é do que o sweater de Natal. Vou colocar aqui na tela alguns exemplos para vocês verem. Olha só que coisas lindas e maravilhosas, não é verdade? Eita, tradição bonita, hein? Todo mundo coloca lá os seus sweaters. Parece que quanto mais tosco, mais colorido, mais, né, cheio de coisa, mais bonito é, né? Mas tradicional fica, não é verdade? Tem até a banda Hansen, a banda que eu gosto bastante, né? Já toquei com eles, os caras são meus bros. Eles estão ligados, né? Os caras sempre fazem shows na época de Natal com sweater. Eles já fizeram clips e tudo mais. Muito comum na tradição de Natal das famílias nos Estados Unidos. Eu não estou usando um Christmas sweater aqui, mas é um pouquinho parecido, não é verdade? Então, Christmas sweater. Everybody, Christmas sweater. Repeat. Very good. E o Christmas sweater, você faz o que com ele? Você usa, certo? Então, vou colocar aqui entre parênteses que o verbo usar em inglês é wear. Nada de falar use, beleza? Quando você usa alguma coisa, veste, você está wear, certo? I'm not wearing a Christmas sweater, por exemplo. Beleza? Agora, esse aqui, pasmem, pasmem. Sabe esse negócio aqui, ó, esse docinho que está aparecendo aqui? Muito bem. Em inglês, o nome dele é Candy Cane. Candy Cane. Como se fosse um cano de doce, alguma coisa do tipo, né? Sei lá. Geralmente em cores branco e vermelho, certo? Aqui, ó, desenho aqui. Olha que bonito. Ele tem esse formato de cajado, porque remete à época que os três reis magos foram lá dar presente para Jesus, né? Na manjedoura e tudo mais. Então, eles usavam aqueles cajados, né? Com o formato desse doce aí do Candy Cane, né? Então, é por isso que ele tem esse formato. E representado por esse docinho aí, que é muito tradicional no Natal das famílias americanas. Esses colos costumam até enfeitar as mesas, né? Com o Candy Cane. Eu não enfeitaria, não. Eu comia logo e acabava com a história. Próxima palavra, próxima tradição é... Vamos lá. Carols. Nossa, teacher, meu nome é Caroline ou Carolina. E aí você colocou meu nome aqui, ó. Carols? É um apelido, teacher? Não, não é isso, meu querido Leonard. Carols são aquelas canções natalinas, naqueles cânticos de Natal. Sei lá, Jingle Bell, We Wish You a Merry Christmas. Vou colocar um trechinho aí pra vocês ouvirem. Minha luz acabou aqui. Aliás, canções natalinas são muito comuns nos Estados Unidos. Cantores, bandas, fazerem até álbuns de Natal. Só lá, 12, 13 canções só de Natal. Isso é muito forte na cultura deles, né? Eu já até fiz um vídeo, inclusive, falando sobre isso. Canções de Natal, artistas, né? Cantores, bandas que já gravaram álbuns inteiros. Depois você clica aqui no card ou aqui embaixo pra você assistir. Um vídeo tigão, hein? Toscão. Mas com certeza você vai gostar bastante. Então, carols são os cânticos natalinos, as canções de Natal. Aqui no Brasil, nós temos também os nossos Christmas carols. O mais famoso deles é aquele... Então, é Natal, o que a gente fez... É a Simone que canta, né? Tudo bem. E tem uma outra tradição também aqui no Brasil, que é o Roberto Carlos. Isso aí não tem como. Ele só aparece no Natal, né? Esse cara ganha um dinheiro pra aparecer uma vez por ano. Um dia eu chego lá. Um dia eu faço um vídeo por ano e ganho o mesmo dinheiro que ele ganha. Vamos lá. E a última tradição é... A última tradição é o secret... Secret... Tá anotando aí, né? Eu não tô com esse chapéu aqui de graça, não. Passando mó calor. Pra você ficar aí só olhando, não. Secret... Secret Santa. Ou Secret Santa. Tem gente que fala Santa ou Senna. Que significa amigo secreto. Não é o secreto do Santa? Santa secreta? O que é isso, T-shirt? Amigo secreto. Secret Santa. Que é exatamente igual o que a gente faz aqui no Brasil. Pega lá os nomes das pessoas, coloca lá na caixinha, no saco, enfim. E aí você tira o nome da pessoa. Eita, tirei esse. Putz, quer trocar comigo? Quer trocar? Não quero dar pra gente pra essa pessoa, não. Putz, tirei meu irmão, não quero. Não é a verdade? Eu sei o que acontece. Lá é a mesma coisa. Só que ao invés de você falar, sei lá, Secret Friend ou Friend Seek... Não, não, não. Secret Santa. Agora, por que que é Senna ao invés de Friends? Eu não sei. Vai ter que perguntar pro seu inglês lá, porque ele fica chato. E falando de Senna ou Centra, me vem outra palavra na cabeça. Não veio uma palavra ainda na sua cabeça? Não veio? Não veio falar de uma palavra na sua cabeça? Veio. Muito bem. Muito bem. Que é a palavra... Aí... Exatamente o que eu vou falar. Muito bem, pai. Muito bem. Santa Claus. Ou Santa Claus. Que é o Papai Noel. Muito bem. Gente, Papai Noel não é... The Father Noel? Noel dos Father... Não. Não é. É Santa Claus. Papai Noel, Santa Claus. E aí ele chega lá com a bag dele, né, com o sacolão. Abre lá e toma que é presente, toma que é presente. Pô, uma informação adicional aqui. O quê? Você sabe quem inventou a imagem do Papai Noel? Não. Foi a Coca-Cola. Coca-Cola... Ai, 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 ai. Isso tem essa parada. Inclusive a cor era diferente. Muita gente vai contar isso a falar, mas não foi a Coca-Cola que criou o Papai Noel. O Papai Noel não tinha imagem. Era assim, Santa Claus ou o Papai Noel. Mas a Coca-Cola deu forma. Vai ser um velhinho, vai ser gordinho. Elas vão só que ele vai ser vermelho. A Coca-Cola criou a imagem do Papai Noel. Não, Santa Claus. Só a imagem. Muito bem. Então, Coca-Cola, muito obrigado aí por essa... Acrescentou, né, na cultura mundial. E também ajudou os nossos bolsos ficarem vazios, né? Mais vazios. Muito bem. Então, essas foram as cinco palavras, né, que estão ligadas com a tradição do Natal nos Estados Unidos. E em outros países também que falam inglês, provavelmente. Então, nós temos aqui mistletoe, christmas sweaters, candy cane, carols e secret santa. Right? Quais dessas palavras que vocês já sabiam? Quais palavras que vocês não sabiam? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E não se esquece também de comentar qual é o presente que você vai me dar de Natal. Right? E qual é a nota que o Will vai tirar nessa prova de recuperação. E eu aproveito e desejo para todos vocês que estão me assistindo, meus queridos Lerners, um Feliz Natal. Merry Christmas. Merry Christmas. Feliz Natal. Porque, de repente, você talvez não tenha uma condição financeira para comprar um presente. Ou, talvez, para participar de uma ceia gigante de Natal. Ou, de repente, você não está perto daquela pessoa que você gosta. daquele membro da família, daquele amigo. Mas, o importante, o importante é que você tenha Deus no coração. Acreditar nos seus sonhos. E acreditar que no ano que vem vai ser muito melhor do que esse ano. Já passei por Natais, assim, ó. Que, meu Deus do céu, não queria que hoje fosse Natal. Está tudo errado na minha vida. Mas, eu sempre acreditei e as coisas foram melhorando. Graças a Deus, hoje está muito melhor. Mas, é claro, todos nós temos altos e baixos. Mas, acredite sempre em Deus e no futuro. Beleza? Merry Christmas para todo mundo. Feliz Natal. O importante é você ter saúde, né? O resto, a gente corre atrás. Os presentes que se lasquem e o dinheiro que se lasquem. O importante é a família. E também comer um pouquinho, né? Merry Christmas everybody. Will, entendeu? Ah, agora eu lembrei. Muito bem, teacher. Thank you. Agora eu vou fazer uma lição. Vou terminar. Candy cane, carrots, Christmas sweater. Muito bem. Agora eu vou passar de ano. Vou entrar de feiras. Vou aproveitar. Pessoal, feliz Natal. Merry Christmas everybody. E aí, beijo Natal. 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 E aí, beijo Natal.